Eu não sei viver sem você Se eu fosse você, não me deixava sofrer, sofrer assim Antes de você me tirar, da cabeça me tirei para dançar Antes de você me deixar, me deixe ao menos eu poder lhe abraçar Pra quê? Pra falar de amor, nesse forró E a gente juntinho, do pê ao vovó Pra falar de amor, nesse forró E a gente juntinho, do pê ao vovó Pra falar de amor Suzy Navarro O nosso melhor pé de serra, tu te imagina Eu não sei viver sem você Não sei como pode viver Viver sem mim Ah, se eu fosse você, não me deixava sofrer, sofrer assim Antes de você me tirar, da cabeça me tirei para dançar Antes de você me deixar, me deixe ao menos eu poder lhe abraçar Pra quê? Pra falar de amor, nesse forró E a gente juntinho, do pê ao vovó Pra falar de amor, nesse forró E a gente juntinho, do pê ao vovó Pra falar de amor, nesse forró E a gente juntinho, do pê ao vovó Pra falar de amor, nesse forró E a gente juntinho, do pê ao vovó Pra falar de amor, nesse forró